Bom, muito bom terminar o final de semana com perfume de champanhe Agora depois do pódio, segunda colocação Super feliz, o segundo pódio seria o nosso Numa pista que a gente nunca esperava um bom resultado Porque o nosso carro é bem complicado aqui Muita ondulação, muita diferença de pavimentos, concreto e asfalto Uma corrida bem difícil, onde procurei não pensar Eu procurei apenas em reagir com a mudança de condição Chovendo, parava de chover, chovia numa parte da pista, na outra seca E a gente escutei meu slick Uma briga bem pesada com o Joey Han Mas o meu sangue brasileiro falou mais alto E eu não ia dar a minha posição de jeito nenhum pra ninguém Uma segunda colocação, um final de semana especial Já que eu tô fazendo 15 anos hoje Ao contrário, né? Voltando pra casa Desfrutar esses dois últimos resultados Que foram maravilhosos